Então, olha só, nós já temos aqui, já está sendo gravada essa nossa edição, sejam todos muito bem-vindos oficialmente, muito boa noite. Esse é o nosso espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária Exotecnia do Estado de São Paulo, em nome do presidente, doutor Odemilson Donizete Moceiro, a doutora Rose hoje falará em nome dele, doutora Rosemary Viola Bosch, que é tesoureira do Conselho e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica. Doutora Rose, com a comissão, eles idealizaram esse ciclo de palestras no ano todo, o ano passado foi um sucesso e nesse ano o calendário também, tem do começo do ano até o fim, já tem tudo marcadinho, já está tudo agendado, basta acessar a nossa plataforma, nosso site, tem lá a agenda até o fim do ano, se programar, fazer inscrição, assistir e depois tem o arquivo lá no nosso canal do YouTube, TV CRMVSP, para que você assista várias vezes e compartilhe com quem não pôde assistir. E se inscreva mesmo, que a gente está precisando aumentar o número de seguidores nas redes sociais, para que vocês sejam os nossos multiplicadores, influenciadores da medicina veterinária, levando informação correta, de fonte segura, que é o Conselho, ok? Então nós vamos iniciar aqui, doutora Rose, boa noite, para mais uma edição desse ciclo super especial, que vem tratando de gestão em vários segmentos na responsabilidade técnica. Bom, gente, boa noite, Lenisa, boa noite a todos, né? Os colegas, os colegas, os estudantes, sem ser estudante, todas as pessoas que estão juntos nesta noite conosco. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Lenisa, a toda a nossa equipe, né? Porque vocês sabem que a gente, nessa vida, não faz nada sozinho. A gente só consegue realizar alguma coisa, porque tem sempre um grupo de pessoas comprometidas em realizar alguma coisa de bom para o próximo, tá? E a gente precisa viver sempre fazendo esse tipo de coisa. Então, hoje, eu tenho a honra de receber um colega e um amigo querido, que é o doutor Alessandro. Ele é membro da Comissão de Responsabilidade Técnica. E, no ano passado, nós já fizemos um ciclo que foi idealizado por nós e foi um ciclo de sucesso. Mais de mil colegas participaram durante o ano todo. Depois, nós fizemos uma análise desse ciclo de palestras, com algumas perguntas que, depois, nós vamos pedir a gentileza de vocês responderem. Mas, assim, é um trabalho feito com muito amor. A gente quer que todos, desejo que todos os colegas se sintam capacitados, saibam onde estão pisando quando assumem a responsabilidade técnica. E, na área de PETs não convencionais, a gente não podia deixar de falar disso. Então, eu agradeço a Renata Keiko, o Henrique, tem o nosso pessoal da ATI, não sei se o Salomão está aí, mas a gente consegue tudo isso, porque tem uma equipe por trás disso tudo. E a colaboração do doutor Alessandro sempre conosco, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham uma noite muito agradável e quero que vocês saibam que o conselho é de vocês. Nós estamos em uma casa nova agora e nós estamos de portas abertas para recebê-los, tá? Quase todos os dias, se não todos os dias, eu estou lá. Quem quiser ir lá nos visitar, por favor, depois deixa meu Instagram, deixa meu WhatsApp, deixa meu e-mail, deixa todos os meus contatos, fala comigo que eu aguardo vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, nós vamos compartilhar o Instagram aqui da doutora Rose para que vocês possam fazer contato. E mais, a gente sempre gosta de saber do local, de onde é que vocês estão nos assistindo. Porque esse espaço virtual tem inúmeras vantagens. Dentre eles, essa questão das fronteiras que não existem. Então, a gente tem aqui São Paulo, interior de São Paulo, outros estados, outros países. A gente pode ir muito longe e isso é maravilhoso, né? Então, já tem aqui a Raquel falando que está lá na Bahia, em Salvador. Olha que querida. Então, pode todo mundo mandar, que no final a gente manda um alô para vocês. E mais, as perguntas que vocês tiverem também serão respondidas ao final da palestra do doutor Alessandro Bigeni, que eu vou apresentá-lo agora oficialmente. Muito boa noite, doutor. Vou ler aqui, então, o currículo para que vocês acompanhem depois a palestra. O doutor Alessandro é graduado pela FMU e pós-graduado em clínica e cirurgia de animais silvestres pela Anclivepa São Paulo. Aqui também, olha, destacamos sócio, proprietário, fundador e responsável técnico da Exotic Pets Clínica Veterinária, atuando na área de gestão, clínica médica e clínica cirúrgica de pets não convencionais. É coordenador da pós-graduação Medicina de Pets não convencionais no CETAC. Atual membro da Comissão de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Medicina Veterinária e Isotecnia do Estado de São Paulo e consultor no Hospital Veterinário Doutor Rato, setor de pets não convencionais. Então, hoje, o assunto é gestão de responsabilidade técnica na clínica de Silvestres. É isso, doutor Alessandro, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar aqui. O show é todo do senhor a partir de agora. Boa noite. Meu Deus, que responsabilidade. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigado, Lenisa, pela apresentação. Queria agradecer o convite da Rose e do próprio conselho de estar aqui com vocês. Se tem uma missão que é difícil e é de extrema responsabilidade, é falar de responsabilidade técnica. Apareceu aí, pessoal? Apareceu, Rose? Tá. Então, é um prazer estar aqui. Como foi dito anteriormente, atualmente eu estou no Conselho, na comissão da própria Rose. Então, é um prazer estar aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais do Conselho. e eu que sempre fui um crítico do Conselho, e eu falei isso para a Rose na nossa primeira reunião, logo que a conheci, e eu fiz questão de entender como que as coisas funcionam e aquilo que eu sempre falei. Se a gente quer criticar, que a gente entenda como que as coisas funcionam e talvez se dedique um pouco a esse projeto. E aí, cá estamos, né? Então, com muito prazer estar dentro do Conselho hoje. Amanhã estarei o dia inteiro com a Rose, conhecendo a nova casa. Então, vai ser muito legal. E obrigado, pessoal todo do Conselho, que está aí também nos bastidores e faz todo esse projeto acontecer. E todo mundo que está participando, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Então, hoje, tenho a missão de falar sobre responsabilidade técnica, gestão da responsabilidade técnica na clínica de animais silvestres e exóticos ou pets não convencionais, como quiserem chamar. Hoje, eu particularmente trabalho com clínica e cirurgia, eu faço parte da gestão da Exotic Pets, eu não tenho como fugir disso. E nos últimos tempos, eu venho me dedicando um pouco mais à gestão. Então, recentemente, finalizei um curso na faculdade Getúlio Vargas de gestão. E não tem como a gente falar de uma empresa, falar de responsabilidade técnica e não falar de gestão. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do cenário, um pouquinho da nossa realidade, um pouquinho daquilo que a gente vive e tentar relacionar, linkar a responsabilidade técnica com a gestão para vocês entenderem que ela tem uma ligação muito direta. não são coisas que estão afastadas. Pelo contrário, elas estão totalmente juntas. Quando a gente fala de responsabilidade técnica, hoje, infelizmente, as pessoas acham que é muito simples ser responsável técnico. Você vai lá no final do mês, recebe aquilo que você cobrou, às vezes, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, você assina um papel e acha que as coisas vão acontecer tranquilamente. Elas acontecem tranquilamente se os problemas não surgirem. Mas esses problemas vão surgir. muitas vezes eles surgem e o responsável técnico nem sabe que esse problema surgiu. Então, eu vou trazer para vocês um pouco do cenário para vocês entenderem o tamanho e o nome é perfeito, o tamanho do que é ser um responsável técnico ou uma responsável técnica de um estabelecimento, seja ele qual for. bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é a responsabilidade técnica? Quando a gente fala responsabilidade técnica, o próprio nome, ele traz uma terminologia que já dá um grau de seriedade, que é a responsabilidade. Mas as pessoas hoje, muitas pessoas, elas são responsáveis técnicas e elas nem sabem o que isso é definitivamente, o que é ser um responsável técnico. E aí você pergunta para esse profissional e ele fala, ah, eu sou o responsável técnico pela clínica veterinária. Tá, discorra mais. E aí a pessoa não sabe nem o que ela é. Ela acha que simplesmente se acontecer um problema com um cão, com um gato, no meu caso, com um pet não convencional, é aquilo e acabou. Isso vai muito mais além e a ideia é a gente trazer para vocês o cenário do que é a responsabilidade técnica. E depois eu vou linkar um pouquinho com a questão da gestão. Talvez alguns de vocês estiveram na palestra do ano passado, onde a gente falou da responsabilidade técnica na clínica de pets não convencionais, mas a gente não tinha o nome no título falando a palavrinha gestão. A palavrinha gestão, ela muda todo o cenário e, na verdade, ela não deveria mudar a complexidade do assunto, mas a visão de quem ouve. Quando você ouve a palavra gestão, você para e fala assim, bom, talvez eu tenha que gerir alguma coisa. E não é simplesmente gerir um estabelecimento. Quando você fala gerir um estabelecimento, vocês vão ver aqui o tanto de responsabilidade, o tanto de coisas, de materiais que a gente tem que avaliar, analisar, homologar, criar padrões, protocolos, trabalhar isso em equipe e tudo isso faz parte de uma gestão. Então, a responsabilidade técnica, como o próprio nome já diz, ela é muito próxima de um casamento. Ou seja, existe um vínculo muito forte, existe uma ligação muito forte, uma aliança muito forte, mas existem problemas dentro desse relacionamento, como qualquer casamento. Se você que está me ouvindo não tem no seu, alguma coisa está errada. E dentro da responsabilidade técnica também tem. Se a pessoa disser para mim, sou responsável técnica no estabelecimento XYZ, está tudo lindo, maravilhoso, alguma coisa está muito errada. Ou aconteceu e essa pessoa não sabe, ou ninguém conseguiu identificar os problemas. Ser um responsável técnico é literalmente encontrar problemas constantemente e ir tampando os buracos constantemente, mas eles sempre vão aparecer. então te assumem funções, um trabalho em qualquer circunstância com dedicação, interesse, ética e responsabilidade. E isso vai fazer todo o processo do andar daquela empresa, seja ela qual for, e aqui, uma clínica de pets não convencionais. Entendam que gerir ou ser um RT de uma clínica de pets não convencionais não é porque o animal é pequenininho, porque o animal é barato, porque as pessoas têm vínculos distintos, mas isso mudou muito em relação com o gato, que a responsabilidade em cima desse profissional é diferente ou menor. Não é. Ele é a mesma responsabilidade. Só que a gente tem, talvez, padrões, visões, protocolos e algumas condutas que acabam sendo relativamente diferentes do usual. Quando eu falo da clínica de pequenos, gente, eu nunca falo que a clínica de pequenos ela é simples, ela é fácil. Ela é diferente da clínica hoje no que eu atuo. Então a gente tem, todo mundo conhece o manual de responsabilidade técnica do Conselho Regional, que inclusive em breve deve sair um novo, revisado, e a gente traz lá um capítulo voltado para esse segmento. Se ele é voltado para cá é porque as coisas são diferentes, não tem como a gente fugir. Quem é o responsável técnico e o que é a responsabilidade técnica? Hoje, muitos profissionais eles saem, eles entram na graduação, obviamente, sem esse conhecimento, o que não é um problema. O problema é que eles saem da graduação sem esse conhecimento e isso vira um problema. Hoje, poucos profissionais saem da universidade entendendo quem é esse profissional, o que é ser um responsável técnico. Então hoje a gente tem isso muito bem descrito na legislação, no nosso código, onde diz que é um profissional legalmente habilitado. O que é o profissional legalmente habilitado? Ele possui habilitação para ser um responsável técnico. Então ele possui, ele é ativo no conselho regional da sua região, ele possui aquela carteirinha, ele paga aquele conselho, ele pode atuar. Esse é o profissional que pode ser RT. Ou seja, você se formou, deu entrada no conselho regional da sua região, aqui no meu caso de São Paulo, adquiriu a sua possibilidade de atuar como profissional, beleza, você pode ser responsável técnico. E é uma atividade que trata do exercício profissional. Ou seja, todos nós, quem está aqui e hoje está habilitado, tem uma carteirinha do conselho, é atuante, paga o conselho, você pode ser um responsável técnico. Poder ser é uma coisa. Então entendam que todos nós que somos formados e atuantes podemos ser. A questão é quem é capacitado para ser um responsável técnico. Poder é uma coisa, se capacitar ou ser capacitado é uma coisa totalmente distinta. E aí a gente começa a entrar no problema. Porque as pessoas argumentam o quê? Ah, mas eu posso ser responsável técnico. Claro que você pode. O que não quer dizer que você é capacitado. eu faço uma analogia um pouco besta, mas ela é similar. Você acabou de tirar carta de motorista. Você retirar uma carta de motorista, você não crava que você está super habilitado e capacitado a dirigir. Tanto que as pessoas falam, ah, eu dirijo e vou na padaria que é na rua do lado, mas eu não pego estrada. Ah, eu não vou para longe, porque não existe uma capacitação ainda. Isso a gente vai adquirir com o tempo, estudando, vivendo, apanhando, 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 e aí a gente começa a entender como funciona o processo e começa a entender o tamanho da seriedade do que é ser responsável técnico por um estabelecimento. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? E aí a gente começa a entender o cenário da responsabilidade técnica, que ele vai muito além de uma assinatura no final do mês. Muito além. Não é nem no final do mês, né? É só para você assinar ali e o contrato pode ser por um ano. Então, ele vai muito além disso. A assinatura, vocês disseram, eu assino aqui para vocês agora na tela e está resolvido. Então, o tamanho dessa responsabilidade, quando você começa a entender que o responsável técnico, ele responde civil e penalmente. ele vai responder pelos atos dentro daquele estabelecimento. Por mais que não tenha sido ele que praticou, cometeu, ou atuou daquela maneira, ele vai responder civil e penalmente por aquilo. Aí a pessoa fala, nossa, então se eu for responsável técnico num hospital e tiver um problema assim, 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 você que decidiu assinar por ser um responsável técnico vai responder por aquilo. Entendam que muitas vezes você vai responder mais, mais, do que quem realmente cometeu aquele ato. Seja ele qual for ou o tamanho daquilo, possivelmente você responda mais do que aquele profissional. Isso a gente já começa a entender mais ainda o tamanho da responsabilidade técnica. E eu vou frisar toda hora, gente, todo slide. Não é simplesmente assinar, não é simplesmente assinar, é se responsabilizar. O nome, assim, você leu, você vai ter que entender. Responsabilidade técnica. Tecnicamente, tudo o que acontecer naquele estabelecimento é da sua responsabilidade. Tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo o tamanho disso. E aí? Ah, mas beleza. O tempo é curto. Tá bom. A partir do momento que a gente fala que a carga horária do RT é de 6 a 48 horas semanais, tem gente que fala assim, ah, mas eu sou responsável 6 horas por semana. Beleza. Só que você precisa entender que cada dia que você é o responsável técnico, você tem 24 horas de responsabilidade técnica. Independente de você estar dentro do estabelecimento ou não, ou se o seu contrato é X horas por semana. você vai ser responsável técnico 24 horas por dia. O que, obrigatoriamente, te traz aí mais ou menos, né? Uma conta simples, 10 vezes 24, 240 horas de responsabilidade a cada 10 dias. Vocês são bons em matemáticas e a gente sabe que a gente vai para 720 horas em um mês de responsabilidade técnica. Olha que beleza. E aí você fala assim, não, mas eu sou responsável técnico só 6 horas por semana. tudo bem, no papel você é. Para o conselho e aos olhos da lei, você não é somente isso. Você vai estar 8.760 horas de responsabilidade por ano. Super tranquilo, né? Você tem 8.760 horas para ter um pequeno, um médio ou um grande problema. E isso vai cair nas mãos e no colo do responsável técnico ou da responsável técnica. E aí quando a gente vê isso, a gente começa voltando e repetindo a entender o tamanho da responsabilidade técnica. E aí o nosso colega faz o quê? E aí cada um faz o que quiser. Estou dando uma dica de amigo e trazendo a realidade. Quanto custa ser responsável técnico? São aquelas coisas que a gente fala assim, talvez não tenha preço. quando eu falo isso, gente, não é para explorar, nada disso. É para vocês entenderem que um trabalho desse, muitas vezes, você não está cobrando pelo que você está fazendo ali, braçal mesmo, ali dentro, que você está na rotina, mas você está cobrando por uma responsabilidade. Você está cobrando por 8.760 horas de responsabilidade por ano. Ah, mas são só 30 dias. 720 horas. Quanto custa a sua hora de trabalho e quanto custa a sua hora de responsabilidade? É muito simples. Uma analogia que eu sempre faço é quando a gente fala de hotel. O hotel, muitas vezes, o hotel para cão, para gato, para peste no convencional, ele muitas vezes não está cobrando pelo trabalho que ele vai ter. Mas não dá trabalho. É a responsabilidade. A responsabilidade é muito maior muitas vezes do que o trabalho. Então, eu preciso que vocês entendam isso. o quanto vale esse seu trabalho. Cada um vai ter o seu. Entenda quanto vale a sua dor de cabeça, quanto vale a sua tomada de decisão, quanto vale a sua resolução de problema, quanto vale a sua carga de responsabilidade, quanto vale o índice de possibilidades de problemas que você pode ter. Porque você não vai esperar ter um problema para falar ah, não, custa isso ou aquilo. você vai ter que fazer uma avaliação das possibilidades de problema. Aí você vai olhar e falar meu Deus, que bucha. E como que é o mercado de pets não convencionais? Onde a gente está inserido? Onde esse profissional pode atuar hoje? Então, muita gente pergunta e aí eu trago para vocês. Hoje, o mercado ele é vasto. Então, muito próximo do que tem na clínica de pequenos, onde você tem um profissional atuando num consultório, num ambulatório, numa clínica ou num hospital? Nós temos hoje parque zoológico, centro de reabilitação e centros de triagem, que são aqueles estabelecimentos que recebem animais de fauna silvestre, animais resgatados, debilitados, acidentados, queimados, eletrocutados, seja lá como for. Os criatórios hoje, então, o criatório comercial, o criatório conservacionista, o criatório científico, os mantenedoros. hoje, diversos estudos ambientais e resgates de fauna, muita gente pergunta o que é esse resgate de fauna, muita gente não sabe, mas hoje vai abrir uma estrada, vai ampliar uma estrada, precisa haver uma porção de desmatamento, para isso precisa existir uma empresa que vai ser contratada, que vai ter que fazer um levantamento de fauna, um levantamento de flora, uma realocação desses indivíduos que forem encontrados, o cuidado dos indivíduos que podem se lesionar e se machucar nesse processo, onde você tem supressão, derrubada de árvores, cair um ninho, um filhote, esse animal tem que ser cuidado. Então, esses empreendimentos, eles têm a necessidade de ter biólogos, médicos veterinários, que também é um campo que cresce cada vez mais. Por que cresce cada vez mais? Porque a sociedade cada vez mais cresce, eu vou colocar entre aspas, mas é uma evolução, evolui, então desmata, isso vai acontecer e consequentemente a gente tem que ter profissionais habilitados. Vai ter que ter responsável técnico pelo processo, pela obra, tem engenheiro, tem de tudo num processo desse. Eu já trabalhei com resgate de fauna, hoje, conforme a gente vai expandindo, então, bairros, estradas, novas cidades, usinas, hidrelétricas, fábricas, tudo isso vai precisar de um trabalho de estudo ambiental, de levantamento de fauna, de resgate de fauna, onde vai precisar do nosso trabalho. Então, hoje, a gente tem uma infinidade de áreas que o profissional de pets não convencionais pode se inserir. E olha lá, pouca coisa tem, tem pouca coisa aqui para esse profissional. Olha o... Espera aí que saiu... Ops! Voltando. O que a gente tem hoje? Então, cumprimento de todas as etapas de um projeto, garantir o manejo adequado para cada espécie, então, a gente vai ter que falar de bem-estar animal, zelar pela profilaxia dos animais, higiene de instalação, necrópsia, qualidade de alimento, formulação de ração, formulação de cardápio, de dieta, tudo, notificação para autoridades sanitárias, tudo, 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 treinamento de equipe, e aí quando a gente fala disso, a gente vai falar muito de gestão, treinamento de equipe, treinamento de pessoas é gestão, tá? Então, hoje quando você fala de gestão, você tem a obrigatoriedade de pensar em pessoas, tá? Não tem como a gente fugir, tá? Então, tem muita coisa para a gente se atentar e muita coisa para a gente se responsabilizar. E aí, de novo, né? Quanto custa isso? Olha o tanto de coisa, olha o tanto de tarefa, olha o tanto de função e olha o tamanho da responsabilidade. Quanto custa a sua responsabilidade para fazer tudo isso? Todo dia, qualquer um que estiver aqui, o dia que vocês forem convidados para ser responsável técnico, vocês vão lembrar desse slide, desse e do anterior. Vocês vão falar, nossa, vocês podem não lembrar do meu rojo, mas isso é o que vocês precisam lembrar, meu Deus, o tanto de responsabilidade, o tamanho da minha responsabilidade, quanto custa isso? Para e pês, claro que existe, né? Mas você vai ter que fazer uma avaliação e não é simplesmente, ah, é isso. Não, porque o fulano cobra isso, né? Hoje, nós temos pessoas que são responsáveis por dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É possível? Vocês vão conseguir responder no final dessa palestra. E a clínica de péssaros convencionais, né? O que é essa clínica? É uma clínica hoje que cresce dia a dia, onde o número de pacientes que nós atendemos crescem dia a dia, por N fatores. Pela mudança no estilo de vida do brasileiro e da população mundial, pelo tamanho das residências que hoje as pessoas moram, residem, né? Anos e anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, todo mundo morava em casa, todo mundo tinha o seu cachorro. Aí as pessoas começaram a ir para apartamentos que eram grandes. Hoje, são apertamentos, 20, 25, 30, 40, 50 metros. Qual é a facilidade de ter um cão? Eu não tenho nada contra cão e gato. As pessoas acham que eu trabalho com esses bichos. Tem gente que fala que é bicho estranho, tem gente que fala que é bicho colorido, como vocês quiserem chamar. Mas, eu gosto também de cães e gatos. A questão é, por que o gato hoje cresce em relação ao cão? Pela questão da facilidade, pela adaptação, pelo manejo ambiental, pelo tamanho da residência, pela característica de vida das pessoas. Sai de casa 6, 7 horas da manhã, volta 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite. Como é possível manter um cão assim dentro de um apartamento? Então, os gatos, eles foram ganhando espaço assim como os pets não convencionais. Qual é o problema de você sair para o seu trabalho 8, 10, 12, 14, 15, 16 horas por dia? E o seu peixe que está ali, ele não vai sentir a sua falta como um cão. Não estou falando que esses animais não precisam de cuidados, não estou falando que esses animais não têm sentimentos, que não sentem dor, nada disso. mas que muitas vezes existe uma facilidade em relação ao afeto que existe entre o ser humano e o cão e o gato. Então, isso começou a fazer com que as pessoas buscassem novas alternativas. Hoje, nós temos pets não convencionais de comportamentos muito próximos dos cães e dos gatos que necessitam desse contato direto, desse carinho mais próximo, desse pegar, desse chamar, ouvir a nossa voz, sentir o nosso cheiro. Mas diversos outros, eles não têm tanta necessidade. E aí, esses animais, eles foram crescendo cada vez mais como animais de estimação. Então, hoje, o que não falta é paciente para a clínica de pets não convencionais. Falta muita coisa. O entendimento da população, a informação chegar com qualidade, a informação chegar, mas muitas vezes essa responsabilidade é nossa como profissionais. Mas esses pacientes estão esperando sim para serem atendidos por nós. e aí, uma descrição básica, quem são os animais silvestres, quem são os animais exóticos e quem são os animais domésticos. Os silvestres, eles são os animais que possuem um ciclo de vida total ou parcial em território nacional. Por exemplo, existe uma ave que mora lá no Canadá e ela migra numa época do ano e um dia do ano ela passa em cima do país. Ela é considerada um animal silvestre. Os exóticos são animais de fora da nossa fauna. Então, por exemplo, um animal silvestre, alça-pintada. Você tem região pantaneira, você tem região amazônica. Exótico, um leão. Você tem região da África e não tem aqui. E os domésticos, então hoje existe uma lista de animais domésticos que é uma lista específica, então isso está na legislação, que são animais que na teoria foram domesticados pela sociedade. Então você tem o cão, você tem a vaca, você tem o gato, você tem o cavalo, você tem a galinha, você tem o canário, você tem o periquito. Então a gente tem diversos animais que entraram, o coelho, o porquinho na Índia, o camundongo. Esses animais, eles entraram na lista de animais domésticos e são aqueles animais que eles podem ser comercializados e mantidos sem nenhuma legislação específica, sem uma documentação específica. Isso é bem técnico. Depois, quem tiver interesse nisso também quiser me procurar no privado, também a gente pode conversar a respeito. E aí quem são os nossos pacientes? Tem muita gente aí, tem muito bicho para a gente atender. Então hoje, invertebrados, anfíbios, peixes, répteis, aves, mamíferos, e a gente brinca que é tudo menos cão, gato, cavalo, vaca, aqueles bichos que a gente deixa para outros. Que até acabam aparecendo para nós alguns animais que talvez nem entrariam aqui para nós. Então, mini cabra, mini ovelha, bode, mini pig, que poderiam talvez ser tratados até por colegas. Então, às vezes, a gente atende, a gente tem, outro dia nós internamos lá uma alpaca, uma alhama, uma ovelha, e às vezes a gente conversa com colegas que são meio que da fazenda, da área dos grandes, dos ruminantes, porque fica assim, quem que vai atender? Então, a gente tem muitos clientes hoje que tem, por exemplo, uma ovelha no quintal de casa. Não é uma coisa, quando a gente fala uma casa, não é uma chácara de 5 mil metros, gente, é uma casa normal. Então, as pessoas hoje, eu atendo clientes que tem 4, 5, 6 galinhas no apartamento. A gente não está aqui para julgar, mas existe. Então, hoje, as pessoas querem ter parceiros, elas querem conviver com animais, e aí, infinidade de espécies. Então, a gente acaba atendendo de tudo. Então, os anfíbios, os anfíbios, eles vêm crescendo na nossa rotina, tá? Esse, com essa barbelinha aqui, que é o Axolot, ele lembra, não sei se a minha setinha aparece aí, parece que todo mundo fala, parece um Pokémon, né? Ele é muito bonitinho, e quem está chegando bem agora é esse carinha aqui, Todo mundo, todo mundo que está nessa palestra aqui, nos assistindo, nos vendo, sabe quem é esse bichinho e não associou quem ele é. Esse aqui é o famoso Pac-Man, que é aquele do jogo antigo de computador, que um monte de gente para mim fala que é um queijo, né? Que é um negócio amarelo, que é uma boquinha que vai no mapinha ali e vai comendo os bichinhos. Aquilo não é um queijo, aquilo é exatamente esse sapo, tá? Então, esse aqui é o Pac-Man. Por que ele faz aquilo no jogo? Porque é um sapo que come de tudo, tá? Então, é um animal que come aí presas do tamanho dele, praticamente, né? Então, são animais que estão chegando, eles já são bem famosos no mundo todo, mas nos últimos anos eles entraram como um animal permitido à venda no país, tá legalmente falando, então eles estão começando a chegar nas casas das pessoas também. Eu sou suspeito, porque eu acho tudo legal, mas é um bichinho muito legal. Os peixes, né? E aí a gente tá falando, gente, de uma infinidade de pacientes, né? A gente tá falando desde o Betinha, do King, de 5, 10, 15, 20, 30 reais, até peixes de 40, 50, 60, 80, 100, 150 mil reais, tá? Ah, mas tem? Tem. E pode apostar, uma pessoa que tem um peixe de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, vinte, três mil, cinquenta, ela vai procurar um médico veterinário. Ela não é nem maluca de não procurar. Não quer dizer que os mais baratos não precisem, não é isso. Mas a pessoa que tem um peixe de 50 mil, na hora que ela precisar, ela vai procurar. Mil, dois mil, três mil. Então entendam que esse é um mercado que tá crescendo cada vez mais pra nós. Os répteis, de uma maneira geral, né? Então as serpentes, tá? Elas vêm crescendo muito como animais de estimação. Os lagartos, né? Vêm crescendo bastante também. E os quelônios, né? Os testudinos aí, que são os cáganos, jabutis e afins, também vêm crescendo muito. As aves, as aves, elas já têm uma tradição como animais de estimação há bastante tempo, né? No Brasil e em todo o mundo, com uma grande variedade de espécies, do que você deseja. Eu quero uma ave pet, eu quero uma ave de canto, eu quero uma ave que vem atrás de mim, eu quero uma ave que não me dê tanto trabalho, uma ave silenciosa, bonita. O que você quiser, hoje o mercado pode te oferecer. E os mamíferos, né? Que também vêm aí, eles são muito fortes como animais de estimação, principalmente pela proximidade com os cães e com os gatos. Fofinho, peludinho, bonitinho, né? Anda atrás, atende pelo nome, tem aquele contato mais próximo, sobe no sofá, desce no sofá, arroia o tênis. Então, todo esse processo de proximidade leva as pessoas a buscarem também os mamíferos. Às vezes, as pessoas que querem ter um animal, mas não tem tanta disponibilidade, buscam principalmente répteis, peixes, anfíbios, animais que você tem mais facilidade na manutenção. É importante, gente, a gente deixar muito claro para vocês que existe uma legislação que rege a comercialização desses animais. Não é qualquer um, não é comprar onde quiser, a hora que quiser e quando quiser. Existe uma lei que traz quem pode, quem não pode, quem pode ser comercializado e quem pode comercializar. Então, na dúvida, procure um órgão ou eu fico também à disposição, existem lojas hoje credenciadas, criadores credenciados, então é importante a gente deixar essa sementinha aí para vocês entenderem que não é qualquer coisa e não é largado e nem pode ser. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de uma clínica, olha o tanto de coisa que a gente já começa. Porque as pessoas entendem que a clínica de pets não convencionais, ah, só receber lá o coelhinho lá e já era. E aí você tem uma recepção para chegar a esse cliente, para receber esse paciente, um cadastro desse cliente, um atendimento que vai acontecer. Atendeu e liberou para casa, pode ser que esse animal tenha medicação para casa. Exames complementares, onde entra? Hemograma, bioquímico, tomografia, raio-x, ultrassom, endoscopia, ressonância, cultura, urinálise, parasitológico, uma infinidade de exames. Procedimentos cirúrgicos, obrigatoriamente se existe um procedimento cirúrgico, existe um anestésico. Internação, que é um serviço que vem crescendo cada vez mais dentro dos pets não convencionais. E aí olha só para esse slide, olha o tamanho da responsabilidade de um estabelecimento, e a gente está falando só disso, não estou falando nem de controle de estoque, fármacos controlados, nem cheguei nisso ainda. Olha o tamanho da responsabilidade em oito itens que a gente colocou. Três, seis, oito. Nem começou, isso aqui não é 10%, gente. Se não é 10% e tem oito, pode colocar pelo menos oitenta, noventa, cem itens para você se responsabilizar por aquilo. É uma bucha, é uma bomba. Então, não é para vocês fugirem da responsabilidade técnica, é para vocês entenderem a necessidade de aprimoramento, de conhecimento, de busca pelo ideal, de estudo e de entendimento dessa profissão e deste cargo, porque ser responsável técnico é um cargo, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Entendendo todos os processos da empresa. E quando a gente fala de processos de uma empresa, a gente obrigatoriamente vai falar de gestão, tá? Por que que eu digo isso? As pessoas, às vezes, não entendem e eu vou dizer para vocês que nem o profissional que está dentro desse estabelecimento, vamos falar de uma clínica que é o tema aqui. o clínico que está dentro dessa clínica não entende o tamanho e a quantidade e como são feitos os processos dentro dessa empresa. Simplesmente, ah, eu tenho que fazer isso, mas ele não entende o porquê. Ele não entende que se aquele processo falhar, se aquilo fugir do script, existe uma pessoa que vai se responsabilizar por isso, que é o responsável técnico, tá? Lembrem-se que cada vez mais a nossa classe, a nossa empresa, os nossos estabelecimentos, nós como profissionais estamos sujeitos a processos, a mostrar na internet, ir para a mídia cada vez mais. Isso vai sobrar para o responsável técnico, tá? Então, cuidado. Toda empresa funciona através do PPT, tá? Hoje, quando a gente fala de PPT, eu aposto que se alguém aqui tiver uma clínica e perguntar para qualquer um dos colaboradores da sua clínica, ninguém vai saber. Se você falar assim, o que é a sua empresa? Ou vai falar assim, como a sua empresa trabalha com o quê? A sua empresa faz o quê? Ah, eu faço clínica de cão e gato. Ah, eu faço clínica de peças convencionais. Não. Isso é o serviço que eles oferecem, tá? Uma empresa, hoje, ela lida com pessoas, processos e tecnologia. Isso é o PPT. Hoje, qualquer empresa, e aqui nós estamos falando de uma clínica de peças não convencionais, o trabalho dela é pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia costuma ser, talvez, isso na minha vida, o menor dos itens. Primeiro que eu não sou um cara tecnológico, eu fujo um pouco da tecnologia, eu tenho agenda de papel até hoje, as pessoas dão risada, eu uso hotmail e não gmail e as pessoas acham um absurdo eu usar hotmail. Então, eu não sou um cara tecnológico, mas quando a gente precisa, um sistema para o seu estabelecimento, um mailing, um encaminhamento de um exame, um grupo de WhatsApp, por mais que ela seja besta, mas é a tecnologia, ela vai fazer parte. Então, são pessoas, processos e tecnologia. Os dois P's, ou pessoas e processos, isso é gestão pura. Isso é gestão pura. Se você falhar aí, você está totalmente fadado ao fracasso. Como empresa, como gestor, como responsável técnico, como estabelecimento, como tudo. E hoje é o que mais acontece. Então, fiquem atentos às pessoas, aos processos e à tecnologia. Todo mundo vai ter que entender, gente, que o responsável técnico, ele vai ter que ter isso na sua mente, porque isso faz parte da gestão, tá? Entendam que o termo gestão, ele é todo processo que engloba o funcionamento daquela empresa. O responsável técnico, ele não é aquela pessoa que assina, ele é a pessoa que ele vai ter que entender, ele vai ter que ter tudo traçado, ele tem uma bula, ele tem uma bula da empresa que ele é responsável técnico. Tudo aqui. Só que isso está dentro do cérebro. Ele vai ter que saber tudo isso. Isso é gestão e responsabilidade técnica. Ele vai ter que conhecer a missão da empresa dele, ele vai ter que conhecer a visão da empresa dele e os valores da empresa dele. Por quê? Porque se houver qualquer falha na missão, a responsabilidade é do RT. Se houver qualquer problema em relação à visão, a responsabilidade é do RT. e principalmente problema nos valores, porque os valores é principalmente aquilo que o seu cliente vê. Ética, amor, carinho, responsabilidade, é aquilo que o cliente vai te trazer, é aquilo que o cliente vai sentir. Se falhar no valor, quem vai se responsabilizar é o RT. É ele que vai ter que entender o que aconteceu, isso é processo, isso são pessoas. o porquê que aconteceu, chamar esse colaborador, entender, trazer isso para o cliente, corrigir, reformular, realinhar, criar um padrão, tudo isso vai ter que ser responsabilidade do responsável técnico. E aí, quando eu falo no meu trabalho, gente, isso aqui é assim que faz, não é assim, não é porque isso é chato, é porque aquilo tem que ser seguido, é um padrão. hoje eu uso um exemplo, e aí não fazendo propaganda a nenhuma empresa, mas quem gosta de McDonald's, você quer comer um cheddar McMelt, você vai no McDonald's da Juscelino, da Faria Lima, da 9 de julho, da moça que comentou aqui de Salvador, na Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, você vai comer o mesmo cheddar. Por quê? Porque existe um padrão, um plano operacional de fabricação, de construção, de produção do cheddar McMelt. Ele vai ser igual em qualquer lugar, porque existe uma responsabilidade técnica por trás disso que vai coordenar e criar o padrão. Ele vai ser assim, o pão é assim, o hambúrguer joga, joga aquele negócio, sai a cebola e cai outro pão em cima, embala, dobra em quatro. É tudo igual. Isso é padronizado. Hoje, se você quer errar menos, padronize tudo. E quem vai ter que criar isso é o responsável técnico. E se não for ele a criar, ele vai ter que implantar, implementar e avaliar. Então, isso faz parte do trabalho. Entender os desafios do mercado, porque se ele não entender os desafios do mercado, a coisa não vai funcionar dentro da empresa que ele se propôs a se responsabilizar tecnicamente. Entender o perfil do cliente, como atrair esses clientes, entender qual é o tipo de negócio, comunicação geral, empatia e cuidado, pouca coisa, qual é o público-alvo daquela empresa, elevar a consciência do cliente dele, o recrutamento, então trazer novos colaboradores, forças, fraquezas e ameaças ao negócio, formação de equipe. Tudo isso, tudo isso é responsabilidade do responsável técnico. Implementar uma cultura dentro dessa empresa, tudo isso é gestão de pessoas, tudo isso cabe ao profissional, ao responsável técnico, implantar, colocar, organizar, criar parâmetros para isso funcionar corretamente, se não vai dar problema. Olha o tanto de coisa, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, já tínhamos falado 8, já são 22 coisas, e não é nada ainda. Tudo isso, gente, ah, mas aqui, isso aqui é para a empresa funcionar assim, é a gestão. Quem vai se responsabilizar por isso é o responsável técnico. Claro, e hoje, gente, é importante vocês entenderem que muitas vezes o responsável técnico é o proprietário dessa empresa. Isso é muito comum na medicina veterinária. Não em grandes estabelecimentos, grandes hospitais, não. Geralmente em grandes hospitais, você tem grupos, você tem pessoas que são as proprietárias, os proprietários, e aí você tem uma equipe, dentro dessa equipe você tem um RT. Mas a maioria das clínicas, principalmente clínicas menores, consultórios e pequenos estabelecimentos, hoje a gente vê sendo gerido, administrado, e o trabalho feito pela mesma pessoa. O proprietário é o médico veterinário, que depois busca um pouco da gestão, e ele também é o RT. Tudo isso, claro que isso é uma responsabilidade do dono da empresa, sim, mas isso vai ser cobrado e colocado ali no papel empreendedor pelo responsável técnico. Por quê? Porque se a equipe dele não desenvolver um trabalho direito, e vamos colocar aqui, vamos jogar um exemplo aqui, bom, empatia e cuidado, e houver qualquer problema com o cliente envolvendo empatia e cuidado, isso vai ter que ser trazido para o responsável técnico. O responsável técnico vai entender isso, recifrar, corrigir e criar um novo padrão. E aí, como que a gente faz? Os famosos e coitados dos POPs, procedimento operacional padrão. Isso tem que ser criado. Por quê? Para você conseguir seguir um caminho, para você conseguir fazer um alinhamento, e para você conseguir fazer com que tenha sempre o mesmo tipo de serviço, a mesma qualidade, o mesmo padrão, independente de quem realizar. Todos os colaboradores têm que fazer isso. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Hoje, você tem empresas que fazem isso, tem pessoas que trabalham com isso, tem o próprio estabelecimento que às vezes produz, eu vou ser sincero, eu fugi disso. Então, eu procurei uma pessoa para realizar isso para mim, onde ela criou esses... Ela entendeu a minha empresa, entendeu como funcionava o nosso trabalho, foi até lá, conversamos, implementou, eu avaliei isso, dei o aval. Por quê? Porque eu sou o responsável técnico na empresa, hoje, falei, beleza, isso está ok, é assim que a gente pode fazer. Por quê? Porque senão, ia fazer algo que talvez eu não entendesse, eu não cobrasse, eu não colocaria aquilo em prática, e eu ia me responsabilizar por algo que eu não sabia nem como aconteceria. Então, a gente tem que entender esses processos. Ah, mas eu tenho que entender um processo de como lava a mão? Sim, isso é a responsabilidade do RT. Tá, então está aqui, higienização de mãos, higienização com água, antisséptico, infecção, antisséptico, com álcool. E aí, tudo padronizado, colado em todas as pias. É chato, mas é necessário, e você só entende a importância depois que você põe. Quando você não tem, você fala, não serve para nada. Quando você põe, você fala, nossa, agora faz sentido. Ou quando você tem um problema, você fala, putz, eu precisava ter isso. Tá, então a gente tem uma pasta, é uma senhora pasta, com todos esses documentos ali anexados, na hora que precisar, tem uma fiscalização, uma vistoria, um colé, qualquer coisa, está ali, e esse é o padrão. Então, isso tem para tudo, gente. Limpeza de instrumental cirúrgico, limpeza de sala, limpeza de banheiro, tipo de sabão, higienização das mãos, material estéreo, autoclavagem, descarpagem, tudo, 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 tudo. É um trabalho danado. E aqui, não dá para vocês verem, mas aqui ele está, lá em cima, lá embaixo, ele tem quem produziu, né, quem produziu, e quem avaliou esse documento, que aqui, no caso, sou eu, e aqui é quem produziu. Tá, então isso é feito em conjunto, mas a responsabilidade é do RT. Olha lá, então a gente tem, é uma documentação administrativa, alvará de funcionamento, auto de vistoria de bombeiro, cadastro municipal de vigilância, contribuinte imobiliário, inscrição estadual, tudo que vocês imaginam, placa, cadam, RT, tem tudo. Olha eu aqui, no I. É tão importante, que ele tem que ir num documento administrativo, isso é importantíssimo, né, documentação sanitária, olha o tanto de pop que tem, capacitação dos funcionários e colaboradores, asepsia pré-cirúrgica, paramentação de equipe, descontaminação, controle de validade de produto, caixa d'água, tudo, tudo que vocês imaginam, tudo isso é responsabilidade do RT, tá, então vem aqui, manual de boas práticas, então, responsável legal, sou eu, responsável técnico, sou eu, responsável pela elaboração, essa colega, responsável pela revisão, então a gente tem que ter tudo isso detalhado, tá, como que é o estabelecimento, como que é a fachada, como que é a sua entrada, o que que a gente tem que fazer, tá tudo ali descrito, isso é responsabilidade técnica, isso é gestão, tá, e aí, quer ser RT, ótimo, beleza, acho fantástico, o que deve ser feito, o que que vai acontecer com você, você vai responder pelos problemas da empresa, olha que legal, dentro do parênteses, todos, ter aliados no seu trabalho, padronizar a equipe e as funções a serem realizadas, então são os POPs, controle de estoque controlados, notificação, processos diversos e muito mais, entendam, que a clínica de pets não convencionais, ela é tão séria e tão exigente, quanto a clínica de cães e gatos, ou qualquer outro estabelecimento médico, tá, então, entendam o tamanho da responsabilidade técnica, o tamanho de todo o processo, o tamanho da infinidade de funções que você tem, e que tudo isso envolve a gestão, principalmente de pessoas, colaboradores, equipe, administrar, criar padrão, tudo isso faz parte da responsabilidade técnica, tá, então assim, é uma responsabilidade tanto, eu tinha entre 40 e 50 minutos para trazer isso para vocês, fechei em 44 na medida, então gente, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de responsabilidade técnica, né, mas o que é preciso, é levar essa mensagem, que o nome ele já diz tudo, responsabilidade, e às vezes quando você fala assim, ah, mas a responsabilidade é muito pequena, se é muito pequena não é responsabilidade, tá, responsabilidade significa muita coisa, e aí, vocês precisam entender que quando vocês são RTs, independente da empresa, mas aqui numa clínica de pets não convencionais, você é responsável pela empresa, onde existe uma ou diversas famílias por trás dessa empresa, todo mundo que está ali inserido, limpeza, limpeza, veterinário, atendente, recepção, tudo isso, tudo isso, todas essas pessoas se tornam uma responsabilidade do RT, tá, e aí tem mais, a família que vai, o animal que vai, as pessoas envolvidas nesse processo, o quanto esses animais estão linkados àquelas pessoas, quando você fala assim, ah, mas é só um animalzinho, não pesa tanto, mas é um animalzinho, que tem uma família, que tem uma história por trás, onde envolve um monte de coisa, herança, a cura de uma doença, depressão, a perda de alguém, e aquele animal ficou, um monte de coisa, a dificuldade de ter filhos, marido, esposa, morar sozinho, uma solidão, então é muita coisa, tudo isso, vira responsabilidade para o RT, cuidado quando vocês forem assinar, não é para ter medo, mas é para ter responsabilidade, para se tornar um responsável técnico, tá bom? Então espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da mensagem, né, eu estou vendo o rostinho da Rose aqui, porque ela ficou todo o tempo aqui comigo, obrigado Rose, espero que vocês tenham entendido um pouco dessa, dessa nossa missão, dessa nossa mensagem, e qualquer dúvida eu fico também, super, super, super à disposição, para todos vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado, obrigado a todos do conselho, agora a Lenisa apareceu ali para mim também, e estamos aí, para o que vocês precisarem. Muito bom, doutora Rose? Então, doutor Alessandro, olha, muito obrigado, né, você está sempre me surpreendendo, né, eu gosto, porque, essa comissão, é uma comissão muito importante, constituída de pessoas, muito importantes também, pessoas que se dedicam, que querem que a medicina veterinária, esteja, sempre, para cima, e para o alto, é onde nós devemos estar, a medicina veterinária, e todos aqueles que se dedicam, à medicina veterinária, veterinária, e as outras pequeninas. Então, é um orgulho que eu tenho, Ale, eu fico muito grata, pelo privilégio, de poder compartilhar, e você compartilhar, todo o seu conhecimento, comigo, e conosco, com todo esse grupo, que está aqui, e que te acompanha. Obrigado, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Obrigadíssimo, eu que agradeço, imagina. Muito bem, doutora, posso começar aqui, então, primeiro, mandando um abraço, boa noite, para quem deixou, a cidade, o estado de onde está falando, e aí, depois, lá no final, eu até já pedi, para que o pessoal deixasse, deixasse as perguntas, então, vamos lá, na sequência, olha, a Raquel, que já havia deixado aqui, Salvador, Isabelle, do Guarujá, a Marcelo, Itaboraí, Rio de Janeiro, a Ingrid, Rio de Janeiro também, Vanessa Bernardes, Rio de Janeiro, Larissa Ferreira, Bom Despacho, Minas Gerais, Suzã, Itaboraí, Rio de Janeiro, Júlia Porto, Lençóis, Lençóis Paulista, Lençóis Paulista, e a Júlia de Souza, que é Poços de Caldas, Minas Gerais, olha, é o Brasil inteiro, agora aqui, Alice BH, Belo Horizonte, Leonardo de Teresópolis, Olha que legal, Guilherme de Ilha Bela, Tatiana de São Paulo, aqui na Itália, Rodrigo de Divinópolis, em Minas, Isabela também de Minas, cidade de Formiga, Henrique de Fernandópolis, muito bem, pessoal, obrigada por compartilharem, né, de onde estão, nos acompanhando, agora aqui, depois tiveram vários, vários comentários, né, deixa eu ver aqui, quem é que deixou a primeira pergunta, ah, tá aqui já, olha, vamos começar por aqui, o Luiz Felipe de Almeida, ele pergunta o seguinte, o que você pode dizer, sobre o princípio da impessoalidade, porque teoricamente, cada veterinário, não é, responsável, pelos seus atos, eu vi uma matéria, a respeito, esses dias, o que o senhor pode dizer, sobre isso, né, princípio da impessoalidade? Estava lendo essa agora, na verdade, assim, Luiz, o que que acontece, hoje, quando a gente fala de legislação, é um problema sério, tá, hoje nós temos, felizmente, a gente tem um jurídico, na Exótica, sinceramente, que é a minha tranquilidade, hoje tem, qualquer problema acontece, falou, olha, pode ficar tranquilo, tá aqui o contato do jurídico, fica à vontade, porque o jurídico é pra isso, ele é pra resolver, só que a gente tem uma frase, muito usada hoje, dentro da, da questão jurídica, né, ou judicial, que a gente fala assim, nem sempre a, a justiça é justa, tá, então existe muito problema, quando a gente fala disso, os veterinários, eles são responsáveis pelos atos? São, são, eles vão se responsabilizar, mas, mas, quando tiver um ato, dentro de um estabelecimento, a gente precisa lembrar, que o responsável técnico, ele tem responsabilidade nisso, então, por exemplo, eu sou RT da minha empresa, se eu tiver um, eu gerar um problema, esse problema, ele pode ir para, o Alessandro Bigeni, médico veterinário, ele pode ir para o Alessandro, Bigeni, RT, mas, ele não vai para o João ou para a Maria, que estão lá dentro, se não tiver relação, se eu tiver um problema com o João e com a Maria, esse problema pode vir, e deve vir para mim, como responsável técnico, tá, então existe essa questão, o responsável técnico, ele vai estar ligado, e isso sempre vai vir para ele, quando a gente fala que vai vir para ele, não quer dizer que ele vai se dar mal, não, ele vai, ele vai responder, ele vai se defender, mas, aquilo vem, para o responsável técnico, ele não foge disso, quando o problema, é dele, gerado por ele, como, por exemplo, eu sou clínico também, ele não vai espirrar para outro, que não é RT, tá, então existe essa questão, o responsável técnico, ele vai ser um alvo forever, ele vai ser um alvo sempre, entenda que isso não quer dizer, que tudo que acontecer, ah, ele vai pagar, ele vai ser punido, ele vai ser preso, caçado, não, mas que ele vai responder, e que existe uma chance dele responder, existe, então isso que é importante, todo mundo saber, não sei se a Rose quer complementar algo também, então, sim, é, todos os envolvidos, em qualquer atendimento, podem ser responsabilizados, tá, de acordo com o nível de envolvimento, mais ou menos, mas assim, todos vão ser chamados a livre, todos podem sofrer um processo, se eles vão ser penalizados, considerados culpados, né, lembra, culpado, negligência, impelícia, imprudência, aí é outra coisa, mas que eles vão sofrer o processo, sim, entendeu? Então, e o responsável técnico, tá sempre junto, então, quem responde, quem fez o procedimento, quem que é o ORT, e também o dono da empresa, ainda que ele não, se ele não for veterinário, ele também responde, tá, pelo Código de Defesa do Consumidor, então, nós, como, nós somos prestadores de serviço, então, nós estamos sobre a égene do Código de Defesa do Consumidor também. Muito bem, eu gostaria de aproveitar, se a doutora e o doutor permitirem, um exemplo, até para tirar uma dúvida, né, como tutor ou tutora, que no meu caso eu falaria, uma creche, esses dias, né, foi flagrada, um vizinho fez um vídeo flagrando, são cuidadores ali, eles estavam, não sei se são auxiliares, né, posicionando os cães para fazer foto das redes sociais, e os cães, alguns idosos, não ficavam paradinhos ali do jeito que eles queriam, e o que que estava acontecendo? Eles gritavam, batiam, empurravam os cachorros, e alguém flagrou aquilo, e viralizou nas redes sociais, ou seja, o responsável técnico, nesse caso, como o doutor estava falando, imaginem o prejuízo, porque daí seria gestão de crise, porque gerir uma crise, quando ela se instala, né, porque o nome da escola, foi descoberta, o nome, né, foi descoberto, e compartilhado, não queriam citar o nome, mas depois alguém descobriu, e compartilhou o nome, de repente, até o nome tem que ser alterado da empresa, não recupera mais, né, porque gerir essa crise, hoje, em tempos de redes sociais, é muito difícil, agora, a prevenção da crise, pode, muitas vezes, dar trabalho, mas é o que o senhor falou, né, acompanhar colaboradores, cursos, né, alguém mantendo ali o olho mesmo, porque, como o senhor disse, é um ser, né, um animalzinho, que imagina o proprietário, o doutor, vendo o seu animal, apanhando, porque não fica paradinho, para fazer a foto, aí, lá na rede social, o animal todo bonitinho, e mal sabe o doutor, que o animal apanhou, para poder ficar parado ali, para fora. E mais uma coisa gravíssima, a autorização do doutor, para o uso da imagem do animal, onde que está escrito isso? Então, gente, se não houver treinamento da equipe, de todos os colaboradores, é esse tipo de coisa que vai acontecer, porque nós estamos lidando com pessoas, e eu acho que, no meu entendimento, o mais difícil nesse contexto todo, é a gestão de pessoas. Eu acho mais do que a capacitação, porque você se capacita, capacitação é treinamento. Agora, gerir as pessoas, fazer a gestão de pessoas, é o maior problema. É o maior problema. Então, e outro, gente, se nós também não tivermos empatia, empatia para se colocar na posição do outro, de tentar entender o que está acontecendo, porque as coisas não podem, nada pode ser feito a ferro e fogo, gente. A gente precisa ter tolerância, a gente precisa disso, é fundamental isso, para a gente poder conviver, e ser feliz, e não se estressar, e outro, de fazer o melhor, porque se todo mundo que sofre, uma pressão, não tiver estrutura, para aguentar aquilo ali, a gente precisa ter esse treinamento. Então, um outro motivo da gente fazer esses encontros, essas palestras, é o seguinte, vocês têm que saber o que acontece, vocês têm que se preparar para isso, está certo? Para que o fardo diário que nós todos carregamos seja um pouquinho mais leve, e lembrar que sempre tem um colega que está levando o mesmo fardo que o seu, e isso fica mais leve para todo mundo. É isso que eu queria dizer. Doutor Alessandro? Estou aqui. Algum comentário sobre esse caso, na gestão de crise, por exemplo, dentro da questão da gestão, né? Gestão de crise é um problemaço, né? O que seria um problema como esse, né? Para a URT ter que lidar com isso, administrar, imagina. Não, é seríssimo, e aí vem aquela frase clássica, né? Eu fiz veterinária porque eu não gosto de pessoas. Aí, aí lascou. É um bom exemplo, né? Aí lascou. Do que não fazer. Muito bem. Olha, enquanto o senhor estava mostrando, né, alguns animais, répteis, serpentes, aí a Isabelle perguntou aqui sobre o hedgehog, que é o... Estou me coçando, estou me coçando nessa questão aí. É um ouriço, né? Um ouriçozinho. É isso. Aí ela pergunta se é permitido por lei, e depois, na sequência, né, já tem aqui alguém falando... Falaram de São Paulo e Minas Gerais, né? É, isso. Estou me coçando aqui. Então não se coce mais, vamos lá. Vamos lá. É, o hedgehog, ele é um ouriço pigmeu, tá? Ele é, sim, permitido por lei, tá? Então, até a Bárbara comentou, né? Até o momento que Minas Gerais não é permitido. É sim, tá? Então, na verdade, o que acontece? O hedgehog, existe a permissão para o criatório criar e comercializar legalmente, o que não quer dizer que os hedgehogs que nós vemos por aí sejam legalizados. Não. Então, o comércio, ele é permitido desde que seja oriundo de um criatório autorizado. Então, o hedgehog, ele está permitido, sim, tem criadoro criando, tem criadoro vendendo legalmente, e essa venda é nacional. Ele pode ir para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Salvador, para qualquer lugar. Mas, detalhe, desde que ele venha com origem comprovada, ou ele vem de um criatório, ou ele vem de uma loja que tem a licença e também adquiriu de um criatório com licença. Mas ele é permitido, sim, em São Paulo, Minas Gerais e em qualquer lugar, tá? Desde que tem essa questão que ele venha de um criatório. Então, Bárbara, está respondido para você. É, muito bem. Então, objetivamente, né? Olha, aí, quando o doutor falou que estava acabando, que foi super rápido e tranquilo, o pessoal, ah, mas já acabou, já acabou. Muito bem. Já, o tempo é curto. É, aqui, olha, parabéns, foi muito bom, muito bom, e depois nós tivemos aqui a Tatiana, a palestra é incrível, muito importante, verdade, eu acho que aqui dá... Quero ver e responder a próxima. É, onde eu fiz o estágio, nenhuma fez isso e tal, agora vem, Stephanie, o salário ideal, só por curiosidade, tem um pré, um salário pré-estabelecido? Não, cada um vai mensurar o tamanho da sua responsabilidade, quanto vale o seu tempo, a sua dor de cabeça, o seu trabalho. eu, de verdade, desculpa, Rosi, eu falo para as pessoas, olha, pensa bem antes de estabelecer o quanto você vai cobrar, porque dói, é muita responsabilidade, por mais que o lugar seja lindo e maravilhoso, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, esse lugar é um grande hospital, tudo bonitinho, sim, por ser grande, que ele tem mais possibilidade de problemas, então tudo isso tem que ser colocado no papel, às vezes, é difícil você falar o quanto vale, porque imagina que eu recebo uma proposta e você é a mesma proposta, Stephanie, e aí não quer dizer que um é melhor que o outro, mas hoje, você, por exemplo, acabou de sair da faculdade, está procurando alguma coisa e vê como uma possibilidade de remuneração, eu, nesse momento, hoje, dia 13, do 9 de 2023, eu falo, nossa, eu não quero nem saber quanto, eu não vou pegar, eu não vou, então para mim, nesse momento, vai custar muito mais caro, porque eu não quero, eu não posso, e talvez para você, e aí não desmerecendo você, você fala, putz, eu preciso de alguma coisa para começar, para aprender, para começar a ter um salário, para começar a fazer minhas coisas, então, assim, é o mesmo trabalho, no mesmo lugar, com a mesma função, mas no momento, daquela proposta, de vida, para mim, é praticamente assim, é inegociável, e para você é, então, não tem, hoje, a gente não tem um pré-estabelecido. e a questão de também se autovalorizar, mas também cuidar, porque início de carreira, qualquer coisa que fuja do controle, o currículo da pessoa para o resto da vida, não é doutora Rose? Isso aí. Quando é no começo, a questão financeira, não pode pesar tanto. E, além disso tudo, a questão emocional também, se no início da carreira, a pessoa tem um, tem um, tem algum problema, e se abala, se ela não tiver estrutura, ela se abala muito, gente, então, ela precisa ter uma rede de apoio, né? Apoio que eu digo, apoio de amigo, apoio de família, de amigo, de visível, e quem quer que seja, do seu grupo, mas ela precisa ter o apoio, certo? Ok, doutora. A Erika falando, olha, lindo mostrar que estamos nesse mundo de responsabilidade, maravilhoso, obrigada aqui a Bárbara, a Bárbara que está, peraí, deixa eu ver aqui, ela está em BH, né? A Fabiana aqui em São Paulo, Guilherme Ilhabela, Luiz Felipe está em Santarém, Pará. Oi, Fabiana. Que legal, né? Muito legal. A Fabiana aqui está em São Paulo, que ela esqueceu de falar, obrigada, Fabiana. E depois tem também, Vanessa, Santo André, Rodrigo, Pernambuco, não é? Obrigada, Rodrigo. Melissa em São Paulo, Emanuele em Belo Horizonte, Thaís Carvalho em São José dos Campos, Érica em São Paulo, Stephanie Talbaté, Ana Júlia Penha, Santa Catarina, Santa Catarina, Luiz Felipe, São José do Rio Preto, Isabela em Marília, Vitor Vieira, São Paulo, agora a Ingrid, ótimo para cada vez mais, a gente se valorizar, respeitar a nossa área, a gente dá segurança para os clientes, que é levado a sério tudo o que fazemos, para a nossa segurança, e segurança deles também. Então, o comentário dela, a Débora aqui de São Paulo, e a Tatiana, que é adestradora, há 20 anos, estudante de medicina veterinária, ela diz que aprende sobre o bem-estar animal, e nesse estabelecimento, acho que é aquele que a gente estava comentando aqui, Sim, foi bem na hora. Não, se puderam trabalhar, aqui deixa eu tentar interpretar, nunca na minha vida eu trataria um animal assim, isso não é adequado. Isso, então como adestradora e aluna, óbvio, que a gente percebeu ali, meu Deus, um descaso, e posso dizer, agressão não acontece uma vez, já devia estar acontecendo várias vezes, há tempos, e alguém não percebeu, e alguém de fora resolveu gravar, porque precisava da prova, mas enfim. Bárbara, mas existe documento para expor a imagem do animal? Essa eu não sabia. Bem, gente, eu vou responder, depois você complementa, tá, Alessandra? Então, assim, existem vários documentos, quer dizer, você não pode expor a imagem de nenhum animal sem autorização do seu dono, tá certo? Existe a resolução do CFMV 1321, que elenca pelo menos uns 14 modelos de documentos, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que elenca os modelos de documentos de autorização e de outras coisas, e nessa própria resolução, está explicadinho ali, que você pode adequá-la para o tipo de procedimento que você realize no seu estabelecimento. Então, existe, você não pode fazer absolutamente nada com o animal sem autorização do tutor, nem com o animal, nem com a imagem dele. doutor Alessandra? Estou aqui. Complementar? Ou posso seguir? Não, eu acho que é isso, e só um detalhe, que eu acho que isso que a Rose comentou, isso é uma coisa que as pessoas questionam muito, questão de documento, de termo, o que é muito importante é como funciona a questão da desenvoltura dos colaboradores do estabelecimento. Hoje, muitas pessoas, mesmo com termos, possuem problemas de processo e vão ter, com termo assinado, e muitas pessoas sem termo não apresentam problemas, assim, infinitos problemas menos do que quem tem termo. Então, isso é mais uma questão da gestão de como vai funcionar todo o processo interno, como que é a comunicação do colaborador, do cliente. Porque assim, às vezes, e eu falo, o veterinário fala assim, ah não, mas eu expliquei para o cliente, eu falo, tá, mas ele entendeu, você se fez entender. Então, hoje, eu na minha rotina, eu falo para o meu cliente, o que que você entendeu que vai ser o pós-operatório do seu animal? Aí, pessoal, vai ser isso, isso, ah não, então beleza, então você entendeu. Então, isso faz parte do processo da gestão interna, de como que vai ser a comunicação dos profissionais com os clientes, e eu vou te dizer, isso vai evitar infinitamente mais problema do que qualquer termo que você fizer. Do que qualquer termo. Estão tirando a importância do termo, mas para vocês entenderem como é importante que a equipe esteja alinhada em relação à comunicação com os clientes, tá, isso é muito importante. E essa comunicação não é só de termos, é corporal também. Muito, muito. É corporal, é de impressão, é de postura, é uma série de coisas. Então, gente, vocês têm que trabalhar, eu sempre digo assim, a gente tem que ir de peito aberto, desprovido de qualquer coisa, para fazer o melhor que a gente tiver ali. Esquecer os problemas, todo mundo tem um monte de problemas, mas os problemas ficam em casa. Enquanto vocês estiverem atuando como médicos veterinários, vocês têm que fazer o melhor, o melhor da capacidade que vocês têm. Muito bem. Isso não é perder tempo, né, o bom atendimento. É um grande investimento. Aí a Giovana fala em relação a documento de autorização, caso não tenha, mas tem ali uma autorização por WhatsApp, é válida? Principalmente caso ocorra algum problema? É válida, sim. É. É válida, sim. Legalmente é válida, e vou dizer mais, a maioria das denúncias que chegam no Conselho Regional de Processos Éticos, normalmente, via de regra, vem o print do WhatsApp anexado ao processo. Está resolvido. Está resolvido. Então, gente, tudo que não tiver escrito não existe ou não foi feito. Lembra disso. Mas o padrão ouro é manter o prontuário, o relatório, tudo, né, doutora? Tudo, tudo, tudo. O prontuário, a escrita cronológica, tudo que acontecer com o animal. Você telefonou, o doutor veio conversar tudo no prontuário, tá? O prontuário é o cuidado, é o reflexo do cuidado que o veterinário tem no atendimento dos seus animais. Esse reflexo se dá no prontuário. Ok. A Vanessa, aqui, volta no assunto, né, de maus tratos. Mas, nesses casos, se averiguamos um funcionário que maltrata os pacientes, como processar? Como iniciar? Ela fica em dúvidas como lidar nessa situação com o colaborador dentro da empresa. Bom, primeiro, se isso acontece, gente, esse colaborador, muito provavelmente, já tem problema de casa. Tem aquela, o que a gente chama de teoria do elo, né? Uma pessoa que maltrata pessoas, normalmente, ela começa maltratando animais. E isso não é um caso eventual. É uma coisa que acontece. Então, vai ter que ter muita conversa, cuidado para não mandar embora por justa causa, cuidado com discriminação. Olha, a gente tem que tomar um cuidado enorme, mas o que eu digo mais, tem que ter alguém com muita capacidade para gerir esse tipo de problema dentro do estabelecimento. Não é o responsável técnico que vai gerir tudo, gente. Ele não consegue fazer tudo. Então, ele vai ter que ter ajuda de outras pessoas, principalmente especializadas com RH. Eu acho isso, Alessandro. Não sei o que você acha. Não, concordo totalmente. Isso aí faz parte da gestão de pessoas, né? E quando a gente fala de como processar, né? E o como processar é como proceder, né? Não é processar essa pessoa. Entender que, assim, quais são os valores da sua empresa? Se os valores da sua empresa tiver lá, simplesmente, amor aos animais, acabou. Esse colaborador, ele feriu os valores da sua empresa. E aí é inegociável. Não tem discussão, sim. A partir do momento que você fere valores de uma empresa, eu tenho os valores da minha empresa. Então, tem lá. Não tem conversa. Tudo que fugir dali, a gente conversa. Agora, faz parte dos valores da empresa? Desculpa, não tem como. Claro, se acontecer, uma vez você vai conversar, mas existe um padrão. Aí, hoje, amanhã, depois, não dá. E é muito simples. Tem pessoas que o perfil delas não bate com os valores. Não quer dizer que aquela pessoa é ruim, que era uma peça. Não. Mas, assim, os valores da empresa. Os valores da minha empresa são esses. Se o perfil dessa pessoa não bate, ela não cabe ali. Entendeu? E aí, assim, entendendo isso, claro que não é fácil, mas é simples, né? Não cabe. Não encaixa nos valores da empresa. Não tem como. É, até porque prejudica a marca. E marca não tem preço, né? Não tem. Exatamente. Imagina uma vida inteira para construir a marca. Para construir a marca. E aí, depois, né? Um videozinho desse acabou com tudo. Muito bem. Alguns termos de internação, deixa eu ver aqui. Autoriza o uso de imagem do animal. É. Entendeu, doutora? Sim, eu entendi. Ela está falando. Ela atrela. Ela atrela. Ela atrela que, assim, em teoria, a partir do momento que o seu animal está internado, ele pode ser usado como material. Tudo bem. Desde que ele tenha assinado um documento breve. Acabou. Pode ser. Que, para mim, é a melhor maneira de todas. Isso. Aqui, ó. E aí, ela complementa o doutor Alessandro, que faz o termo de internação? Ela está perguntando, Alessandro, se é você que faz o termo. Na verdade, a gente pega alguns padrões. Padrões. Você acaba conhecendo... A gente só tem amigo veterinário. Isso. Cada um... Do hospital, pega ali... Faz um pucurri. Faz um pucurri, faz um nuggets de termo e é isso. Muito bem. Aqui, acho que volta o assunto... Do Red Rock. Do Red Rock, que só precisa ser vendido no Estado que é autorizado o criatório. Na verdade, é assim. Vamos lá. Eu vou aproveitar e nessa eu já vou emendar uma que mandaram aí perguntando da lei. Então, hoje, em Alagoas, por exemplo, é permitido. Então, Alagoas é permitido. A partir do momento que se permitiu em Alagoas, estabeleceu-se um criatório lá e ele está lá criando o Red Rock. Ele pode vender para qualquer lugar. Qualquer lugar. O que, às vezes, é proibido é a venda dentro do Estado. Mas, por exemplo, então vamos fazer uma analogia com São Paulo. O Estado de São Paulo, hoje, não pode ser comercializado dentro do Estado a jiboia. Ela não pode ser comercializada dentro do Estado. Tá? O que é caracterizado como comércio dentro do Estado? Você sair da sua casa em São Paulo e ir até uma loja em São Paulo e comprar uma jiboia. Isso não pode. Então, nenhuma loja pode vender jiboia no Estado de São Paulo. Mas, não é proibido a venda para o Estado de São Paulo. Então, hoje, onde estão os criatórios de jiboia? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná. Aí você liga ou manda um WhatsApp ou manda um e-mail ou eu quero comprar uma jiboia ou mora em São Paulo. Você compra legalmente. Você paga, vai ter emissão de nota fiscal, esse animal vai vir por transporte aéreo ou por transporte terrestre com o GTA e acabou. Então, ele pode. O Red Hog, talvez ele não possa ser comercializado dentro de Minas Gerais. Vocês deram que eu não conheço a legislação de Minas hoje em relação ao Red Hog, mas isso não importa. A questão é que você pode comprar morando em Minas. Você liga no criatório de Alagoas, compra e ele te manda legalmente para Minas Gerais. Então, hoje, não é permitido proibir a venda para um estado. É permitido proibir a venda dentro de um estado. Isso pode. Então, São Paulo não pode vender jabuti, mas pode-se comprar um jabuti morando em São Paulo. Aí você liga no criador, compra e ele te manda. Então, o Red Hog é exatamente isso. Muito bem. Aqui a Flávia está perguntando, a excelente palestra vai ficar disponível, como eu disse no início. Toda gravada a palestra aqui na íntegra e depois também você pode conferir lá no canal do YouTube. TV CRMVCP. Tem inúmeras palestras, inclusive de todo o ciclo que já aconteceu, palestra sobre responsabilidade técnica. E aqui vamos seguindo. Daniela de Fernandópolis, a Débora perguntando de certificado, a Renatinha, eles estão respondendo, Renata e Henrique. Onde podemos aprender a fazer o pop? Nossa senhora, isso é difícil aí. Nem queira aprender isso, que você vai fazer só isso da vida. Você muda de área. olha, hoje existem cursos, existem um monte de cursos. Sebrae, né? Sebrae, que é uma dica de amigo. Procura uma empresa, procura um profissional que trabalha com isso e assim, contrate. Eu falo que hoje eu não quero fazer nada que eu não saiba fazer, que eu não tenha capacidade técnica de fazer. Contrate. É igual, a pessoa não tem capacidade técnica de cuidar do bichinho, ela leva até você como médica veterinária clínica. Você não sabe fazer o pop, contrate. Mas se você acha que você gosta, eu particularmente, pode cair do céu, entrar no meu cérebro uma nova, um método de fazer. Eu não vou fazer isso porque eu não sirvo pra ele de jeito algum. Então eu contratei uma pessoa. Se você precisar, eu posso te indicar, mas o Sebrae, por exemplo, hoje existem vários cursos aí que fazem quem goste, quem tem aptidão a fazer isso. Tem que ser chato pra fazer isso. Sempre tem, gente, sempre tem alguém que goste de fazer. Pode ter certeza disso. Muito bem. Essa minha colega que fez o nosso, ela trabalha com isso. Só que eu falo, se faz isso, você é chata. É verdade. É criteriosa. Criteriosa. Isso, criteriosa coisinha. Aquele negócio de equilíbrio, de fazer planilha. Nossa senhora, eu não consigo fazer planilha de... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu também não. Eu fiz humanas pra justamente não fazer planilha. Olha aqui, doutora. Olha aí, vamos lá. A Vanessa fala assim, nossa, que engraçado, tá parecendo que tem representantes de cada cidade do país. Ela tá achando o máximo. A ideia é essa. A ideia é essa. A Bárbara, pode falar a lei que é permitido a legalização do ouriço? É, foi essa. Então, na verdade, ela tem que pegar a legislação de Alagoas. De Alagoas. Pega a legislação de fauna de Alagoas e tem lá. Então, eles têm uma lista exatamente do que pode. É igual no Paraná. No Paraná, eles têm uma lista de tudo que pode, tá? Então, vai estar lá inserido a partir do momento que pode, pode se abrir um criatório, tá? Então, tem isso bem. Você acha no órgão ambiental de Alagoas que funciona legal, você consegue isso. Aqui o Rodrigo, agradecendo, né, pela palestra maravilhosa. Sou zootecnista e hoje curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Ele adorou a palestra. Já está ansioso. Legal. Próxima. A próxima semana que vem, viu, gente? Semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar do equilíbrio emocional do médico veterinário. Em homenagem ao mês do médico veterinário. Muito bem. Essa vai doer em todo mundo. É, vai mesmo. Muito sucesso. Olha aqui. A Larissa, precisar assinar alguma coisa ou só de ter feito a inscrição? Ah, aqui não. Ela já respondeu. Já respondeu. Obrigada. Registro da presença que todo mundo quer saber. questão de saber como comunicar, né? Que o Rodrigo fala. Saber adaptar seu discurso ao seu público é fundamental para o sucesso. Não adianta você ter muito conhecimento e não saber se comunicar, né? Da forma correta. Isso, da forma correta. Está certíssimo o raciocínio dele. Agora aqui. Vamos aonde mais, doutora? Aqui também é só... A questão do WhatsApp. O Luiz Felipe fala aqui, mas a questão do WhatsApp não precisaria estar atrelado ao endereço do código fonte? Tenho nome, mas não me recordo ainda. Eu acho que aqui entra a questão de LGPD, de dados, né? Pode ser. Para você usar isso judicialmente, são várias questões, né? Que envolvem aí a partir da tecnologia para usar como prova. Então, precisa de orientação jurídica. não é isso, doutora? Isso. Agora aqui, Vanessa. Mas seria algo inadmissível aceitar, se quiser punir, acho que é o caso ainda de maus tratos. De maus tratos. Eu nem teria diálogo, é inegociável, tudo bem. Jibóia Brasil, a Bárbara aqui... É o nome do criatório, é o nome do criatório. Jibóia Brasil. Pronto. Fez propaganda. É o merchan, né? E aí, a gente que não sabe, vai indo. Muito bem. Cadê? Muito bom. Ana Maria, falando sobre comunicação. Taquarituba. É isso? Taquarituba. 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 Isso. Débora, já está inscrita para a próxima palestra. Muito bem, Débora. Isso mesmo. Conhecimento é sempre bom. Isabela, obrigada. Magno, Bárbara. Então, olha, todo mundo agradecendo, mandando o link, que a Renatinha e o Henrique vão colocar o link aí. Já colocou? Colocou várias vezes aqui. Rapidinho, a gente vai se despedir, dá tempo, né? De colocar o link de novo, vocês fazem a inscrição. É isso, doutora Rose. que maravilha. Mantivemos aí mais de 100 pessoas o tempo todo na sala. O tempo todo na sala. Muito, muito, muito obrigado pela colaboração de todos, pelo carinho. A gente está longe, mas a gente consegue sentir o carinho. Isso é muito importante para todos nós, viu, gente? Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Alessandro, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Rose, obrigado, Lenisa, todo o pessoal do Conselho e o público aí, que vem bastante gente do Brasil inteiro. É muito legal. Fico super à disposição. A Erika está comentando aí. A Erika vive a mesma vida que eu. É, legal. Ainda uma clínica de peças não convencionais também, parcerona, mas obrigado para todo mundo. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. O tempo é curto. Eu confesso que eu não vejo a hora da gente conseguir isso presencial e ter as pessoas ali para a gente conviver, estar junto, estar próximos. Mas a vantagem do virtual é que a gente consegue se aproximar também de pessoas super distantes. Isso, isso. Então, mais uma vez, agradeço. É um prazerzaço estar aqui com vocês e amanhã estaremos por algumas muitas horas juntos também, né, Rosi? Isso, isso. Se Deus quiser, gente. E tudo, gente, olha, em benefício da medicina veterinária e da zootecnia. E em benefício também, sabe do quê, gente? Da vida. Da vida, seja ela animal, vegetal, qualquer que seja ela. A gente tem que fazer tudo direitinho para que a vida exista. Tá bom? Saúde única. Saúde única. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, equipe querida e linda. Mil beijos para todos. Obrigada. Obrigada. Renata, Keiko e Henrique, muito obrigada por tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a todos vocês. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser. Obrigada.